Olá, mozinhos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é passando um slime só com um ingrediente. E se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixar logo seu like, se inscrevendo aqui no canal pra você parte da nossa família. A gente precisa só de cola transparente e água. Água, né? Já tem em casa ainda. Então, vamos lá começar? Pronto, mozinhos, agora vamos fazer. Primeiro, a gente coloca a cola, né, Kaique? Posso colocar a cola? Pode. Eu pra cá. A mozinha tem que colocar a água até chegar o ponto da slime. Vou colocar mais um pouquinho. Amorzinhos, já tá ficando o ponto da slime, viu? Vou colocar só mais um pouquinho. Amorzinhos, tá ficando quase o ponto da slime, viu? Amorzinhos, a minha já tá ficando, e o do Kaique também, ponto da slime. Agora eu vou mexer com a mão. Amorzinhos, já tá quase ficando, ponto da slime. Eba! E a minha... A tu também, Kaique. Amorzinhos, a do Kaique também tá ficando, ponto da slime. Amorzinhos, tem que tirar a água. Tem que tirar a água até a slime. Espremer pra tirar a água até a slime. Amorzinhos, olha como fica a minha slime. E é só com um ingrediente. Cola transparente e água. Só. Ficou muito macia, boa. Te mexemos, assim, a minha slime. Eu gostei muito dessa slime. Amorzinhos, olha como ficou a nossa slime. Só com um ingrediente. Nossa, ficou muito legal. Amorzinhos, lembrando que é com cola transparente. Aí, depois de você colocar a cola transparente, colocar a água até ficar o ponto da slime. Amorzinhos, eu vou testar, é, colocar tinta. Será que vai ficar bonito? Vamos lá. Amorzinhos, tem essas cores aqui. Olha, amorzinhos, como ficou a nossa slime. Ficou muito bonito. Então, amorzinhos, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostar, clica em gostei, não se esqueça de se inscrever no canal pra você parte da nossa família. Então, um milhão de beijos e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Bora lá. Bum, bum.